MÚSICA Bem, eu vou ser amaldiçoada. Aí vem-se o fantasma novamente. Mas isso não é incomum. É só que a lua está cheia. E aconteceu de você ligar. E aqui estou eu. Mão no telefone. Ouvindo uma voz que eu conhecia. Alguns anos, luz atrás. Indo direto para um precipício. Como eu lembro dos seus olhos. Eram mais azuis que os ovos de Robin. Minha poesia foi péssima, você disse. De onde você está ligando? Num estande no centro-oeste. Dez anos atrás. Cumpri alguns botões de punho. Você me trouxe algo. Nós dois sabemos o que as memórias podem trazer. Elas trazem diamantes e ferrugem. Bem, você entrou em cena. Já é uma lenda. O fenômeno sujo. O vagabundo original. Você se desviou dos meus braços. E aí você ficou. Perdido temporariamente no mar. A Madonna era sua de graça. Sim, a garota com meia concha. Iria mantê-lo ileso. Agora eu vejo você em pé com folhas marrons caindo ao redor e neve no seu cabelo. Agora você está sorrindo pela janela daquele hotel ruim sobre Washington Square. Nossa respiração exala nuvens brancas, se mistura e paira no ar. Falando estritamente para mim, nós dois poderíamos ter morrido naquele momento. Agora você está me dizendo que você não é nostálgico. Então me dê outra palavra para isso. Você que é tão bom com as palavras e em manter as coisas vagas. Porque eu preciso de um pouco dessa imprecisão agora. Tudo voltou muito claramente. Sim, eu te amei, querido. E se você está me oferecendo diamantes e ferrugem... Eu já paguei. E se você está me oferecendo diamantes... Obrigado.